Mulher. Quando falamos mulher, lembramos de quem mais amamos e de quem nos acalenta, de quem zela por nós. Você mulher, cuide-se também, pois cuidar-se é um ato de amor e coragem. Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Apoio Rede Selinalta de Comunicação.